Música Como vocês sabem, toda semana a gente ama ir atrás de novidades de beleza pra vocês. E hoje eu quero mostrar pra vocês uma transformação que está acontecendo. Pra quem nos acompanha aqui no programa, sabe que a Graça Brenner, arquiteta, é nossa mais nova parceira. Que vai fazer maravilhas aqui no Feminíssima, não é? A Graça já está fazendo, não é? Nossa! E a Graça topou passar por uma transformação. Vamos contar, Graça? Vamos. Pois é, gente, pra quem está vendo esse sorriso lindo da Graça, ele é obra da nossa super dentista, não é? A doutora Ana Paula Del Rô, que cuida do meu sorriso, do sorriso da Graça também. Super feliz, né? A Ana faz um trabalho maravilhoso, não é? A Graça. Nossa, profissional excelente, conhecida já, né? Por todos os gauços. Até porque a clínica Sorrentino Del Rô já tem mais de 20 anos. A doutora Ana Paula apresenta o programa Viva Mais aqui no nosso canal, que a gente tem o maior orgulho desse programa, porque é um programa que fala de uma maneira muito séria sobre saúde. E além da doutora Ana Paula, tu passasse por outras mãos, não é, Graça? Ah, pois é. Que é importante a gente falar. Eu passei pelas mãos do nosso maravilhoso visagista, Gilson Polares. Nossa, super apaixonada pelo meu visual. Eu cheguei lá e disse assim, Gilson, vamos lá, faz o que é necessário. Claro. E o Gilson foi lá, né, e falou assim, vamos trocar a cor do cabelo, se vocês perceberem. Ele ficou mais assim, manteiga, não é? Isso. Isso tá super em alta. Nós trocamos a cor do cabelo, né? Primeiro eu usava um loiro um pouquinho mais amarelado. Então, o Gilson, ele teve todo esse cuidado de deixar um visual, até porque como arquiteta, a gente tem que ter, né, um visual mais chique, né, cara? Essa credibilidade, não é? Eu acho que isso... Mais sofisticado. Não, e a imagem, ela diz muito daquilo que a gente pode oferecer pro cliente, não é? A Graça. Com certeza. A primeira impressão é que fica, e realmente é verdade. É verdade. Então, o Gilson disse assim, vamos fazer um fundo, uma raiz fria, eu adoro cor fria, né, que eu sou apaixonada por cinza, então é assim, vamos lá, Gilson, fala de frio e eu já sei, vamos pro tom de cinza, ele disse sim, vamos pro tom de cinza, então fizemos uma raiz mais... Sim, ela tá meio esfumadinha, tua raiz, não é? Isso. Ela não tá no claro total, porque a Graça tava blonde total. Eu estava blonde total. É. Ele fez uma mistura, tá, Carly? Eu acho que ficou chique. Isso, ele fez uma raiz com fria, num tom de cinza mais, um cinza mais escuro, tá, um prata mais escuro, e as pontas, pessoal, eu tava acostumada a fazer raiz sempre, eu só fazia retoque de raiz, e ele disse, não, não vamos fazer retoque de raiz, vamos fazer mechas. E a ponta bem clarinha, não é? Isso, eu só mexei o cabelo, somente mechas, porque ele aproveitou toda a cor que já era natural do cabelo, né? E fez esse tom de mechas, olha, Carly, eu me apaixonei. É, ficou bárbaro. E isso, gente, é só pra mostrar pra vocês que vem novidade por aí. Ela tá se preparando, aos poucos, pra novidade. Muitas novidades. E vai descontar em março, não é, Graça? Isso, muitas, muitas. Então vai ter que ficar todo mundo ligadinho no nosso Casa e Lazer, porque o Casa e Lazer vem com uma novidade, ó, com ela, que ela tá fazendo toda essa preparação, não é? Pra entrar com tudo, não é? Estão mudando, pessoal, estão mudando, né, até pra entrar com uma novidade super bacana. E eu acho que todo mundo vai amar, não é, Graça? Eu acho, e também não é só o Casa e Lazer, né, Carly? Não, não. Nós temos novidades também aqui no estúdio, né? Muitas novidades. Não, o estúdio até a gente nem falou, mas vem novidades aqui pro estúdio e vem, ó, novidades com a Graça Brenner, arquiteta, por isso que ela tá repaginando o visual com os nossos parceiros, que são maravilhosos, não é? Não, o Gilson, assim, ó, recomendo, tá, pessoal? Recomendo, assim, ó. O trabalho deles é muito sério, muito legal. Profissional excelente, sério, capacitado, nossa, nem me falo. Sabe a quanto tempo eu tô no Gilson? 23 anos. Pois é. E o Gilson, né, pessoal, pra quem não conhece, assim, até vale a pena dar uma chegadinha lá no Salão de Beleza, né, que fica na Carlos Trains, 565, né? Isso, quase esquina ali, Panita Garibaldi. Eu estou lá toda semana, tá, pessoal? Quem quiser me conhecer pessoalmente, é tudo isso, né, Carly? Não, mas tu vai ver que vai ter gente. Toda semana eu vou lá arrumar, fazer a hidratação, não só, né, a gente faz... O Gilson tem todo o cuidado. Tem todo o cuidado especial, né? Isso, de fazer toda a hidratação no cabelo, né, responsável pelo meu visual, e pelo da Carmen já há tanto tempo, né, mais de 20 anos, né, Carmen? É. Vamos falar, não, não precisa falar tanto desses 20 anos, né? E, assim, ó, pra quem quer mudar o visual, gente, isso é autoestima. Com certeza. Às vezes tu tá naqueles dias, assim, tristinha, vai lá no Gilson, que o Gilson faz todo um... Uma, né, Carmen, olha... Ele faz uma análise, né? Ele faz isso, que nem a gente brinca na arquitetura, né, que a gente... Nós fizemos toda a parte de reforma, mudamos, transformamos vida. Lá o Gilson transforma as pessoas. A gente sai com autoestima lá em cima. Lá em cima. Então, assim, ó, vocês são nossos super convidados pra essa novidade que entra aqui no nosso programa a partir de março e que vem assinada pela Graça Brenner. Graça, super obrigada e até a próxima. Obrigada, pessoal, por nos assistirem.